O plano prevê a integração de instituições de segurança estaduais e federais em ações de inteligência, monitoramento e investigação de grandes organizações criminosas Como resultado, o governo espera uma redução no número de crimes praticados por essas organizações como homicídio, tráfico de drogas e roubos a bancos Essa atuação buscará o isolamento permanente, contínuo, crescente das lideranças das organizações criminosas buscará a prevenção e a repressão da criminalidade praticada por tais organizações e a descapitalização do crime organizado Nessa primeira etapa, foram convidados a aderir os seis estados que apresentaram os maiores aumentos em número de homicídios entre janeiro e setembro de 2020 Entre eles está o Ceará Dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado mostram que 90% dos homicídios que ocorrem na capital, Fortaleza e região metropolitana são ligados ao tráfico de drogas Não há como reduzir os índices de criminalidade em nosso estado e acredito que no Brasil sem um combate efetivo, com muita inteligência e investigação a essas facções criminosas O Rio Grande do Norte também assinou a adesão Com 3 milhões e meio de habitantes, o estado é o único da região nordeste a contar com o presídio federal Essa integração e união de esforço de todas essas instituições estaduais e federais serão esforços para um melhor enfrentamento da criminalidade e da violência nos estados Além do Ceará e do Rio Grande do Norte, outros quatro estados Paraná, Bahia, Pernambuco e Maranhão que tiveram aumento no número de homicídios entre janeiro e setembro de 2020 já podem aderir ao plano de forças-tarefas do Sistema Único de Segurança Pública de Combate ao Crime Organizado A partir de junho, estados que contam com penitenciárias federais poderão fazer parte do plano E em janeiro de 2022, as outras unidades administrativas do país vão poder fazer a adesão que é voluntária